Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e está desesperado com o raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para a Polícia Civil do Distrito Federal. Aprenda como estudar. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Legal? Agora, pessoal, antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer, baixa o material da aula. Está aqui, na descrição do vídeo. É só você clicar no link do material que você consegue, de uma forma muito simples, baixá-lo. Beleza? Então, a primeira coisa, você vai baixar o material. E caso você não esteja inscrito ainda em nosso canal, rumo aos 500k, Isso tudo é você. Você é o maior responsável por essa quantidade de seguidores, de inscritos aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Estamos aí no YouTube, mais especificamente, estamos aí chegando a quase 500k. Muito obrigado. Então, se você não está inscrito, contribua para isso acontecer. Falta muito pouco. E, de grão em grão, a gente chega lá. Beleza? E, claro, você não pode esquecer também de ativar as notificações, o famoso sininho. Tá legal? Não basta só você se inscrever. Ative as notificações. Por quê? Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Recado dado. Agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento. Olha que depoimento impactante. Muito legal. Do Caique. Meu Deus, quem diria? Eu, Caique, Salvador Bahia, fui aprovado duas vezes em dois concursos. Olha aí. TCE e Defensoria Pública, com o método MPP. Gratidão é tudo. Tio Renato e Tio Marcão são os melhores professores de matemática do mundo. Eu me considerava um analfaberto em matemática. Mas a luz chegou, né? Amo vocês. Muito obrigado. Caique e Oliveira. Caique, muito obrigado a você por esse depoimento. E resumindo a história, isso mostra que estamos no caminho certo. E isso vai acontecer com você no PCDF, com certeza. Basta você acreditar e basta você tomar uma atitude. E essa atitude começa agora. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Simbora. Vamos dar início à nossa aulinha de Raciocínio Lógico. Sebrasp. SESP-NB. Olha aí, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá para a gente bater um papinho. E agora, pessoal, é de verdade. Primeira questão do nosso aulão. Vamos lá, pessoal. Para cima do SESP. Considere as seguintes proposições. Aí todo mundo está vendo. P1, P2, P3 e P4. Nesse caso, presta atenção. Entre essas quatro proposições, apenas duas são falsas? Vamos verificar. O SESP é aquele cara em atitude suspeita. A gente tem sempre que verificar a informação. Vamos lá. P1. Está aqui. Vamos analisar a primeira. 6 menos 1 é igual a 7? Isso é falso. Ou 6 mais 1 é maior do que 2? Verdadeiro. Falso com verdadeiro no ou vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso se tudo for falso. Simples assim. Legal? Então, a primeira é verdadeira. Aí vamos lá. Estamos aqui na lógica proposicional. Tabela verdade. 6 mais 3 é maior que 8? Verdadeiro. E? 6 menos 3 é igual a 4? Falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que, Tim Marcos? Por que, no E, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Simples assim. Vai anotando tudo o que eu falo. Vai anotando tudo o que eu falo. Para de ser aquele estudante Nutella, né? Ah, vou dar print na tela, não sei o que. Nada contra, né? Nada contra. De boa. Zero trauma. Coração aberta. Cara, mas escreve. Matemática, raciocínio lógico, um conselho. Começa a escrever. Vai melhorar o seu rendimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não está cortando nada. Simbora. Vamos lá. P3. 9 vezes 3 é maior que 25? Verdadeiro. Por que? 9 vezes 3 é 27. Verdadeiro. Ou? 6 vezes 7 é maior que 45? Aí já é falso. Porque 6 vezes 7 é 42. Verdadeiro com falso no O vai dar verdadeiro. Por que que dá verdadeiro? Porque no O só dá falso quando tudo é falso. Legal? Simbora. P4. 5 mais 2 é um número primo? Verdadeiro. 5 mais 2 é 7. 7 é um número primo. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. E todo número primo é ímpar? Falso. Por que? Tem o 2, né? E o 2 é par. O 2 é o único número par que é primo. Legal? Então, vamos lá. Verdadeiro com falso no E vai dar que resultado? Falso. Por que? No E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. É repetição. Matemática, raciocínio, lógico e repetição. Vai escrevendo e vai repetindo. Pô, é falso. Pô, por que que é falso? Tem um motivo. Pô, é falso por quê? No E, verdadeiro com falso é falso. Verdadeiro com falso dá falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. E assim você vai. E vai criando um mantra na tua cabeça. E só de olhar no final das contas, do treinamento, você já vai ver se é verdadeiro ou falso. É treinamento. Tabela verdade é treinamento. Agora, vamos lá, pessoal. Tudo lindo. Analisamos aqui as quatro proposições. Agora, vamos julgar o item. Nesse caso, entre essas quatro proposições, apenas duas são falsas? Sim. Sim. Está aqui. AP2 e AP4. Se a resposta for sim, pessoal, significa que o item está certo. A informação do CESP é verdadeira e o item está certo. Beleza? Primeira foi para a conta? Zero trauma? Coloca aí no bate-papo. A sua participação é muito importante para a gente. Coloca aí zero trauma. Legal. Gostaram da primeira? Então, passamos agora para a segunda questão. Da tabelinha verdade, passamos agora para a negação das proposições. E quando falamos de negação, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Quando falamos em negação, você tem que memorizar as regrinhas. Para negar as proposições compostas, a gente sabe que tem algumas regrinhas. Então, vamos lá. A negação da proposição ter inabilidade, ter inabilidade de lidar com a raiva e apresentar depressão é ter habilidade de lidar com a raiva ou não apresentar depressão? Sim. Aí é bate-pronto. Sim. Com certeza o item está certo. Por quê, pessoal? Qual é a regrinha para negar o E? Vou colocar aqui para vocês a regrinha. Negação de A e B. Nega A ou nega B. Não é essa a regrinha? Em outras palavras. Então, o mais importante é você entender o seguinte. Que não basta só negar. Tem que trocar o conectivo. Não é isso? O E obrigatoriamente vira o O. E analisando o que ele fez, o que ele colocou aí no item, ele aplicou a regrinha corretamente. Ele negou as frases e trocou o E pelo O. Então, ele aplicou a regrinha corretamente. Então, sem trocar muita ideia, esse item na nossa prova estaria correto. Show de bola? É uma regrinha que você tem que memorizar. Lindo? Vamos lá. Então, passamos aqui sem fazer barulho. E simbora para a próxima questão. Nem troquei ideia. Por quê, pessoal? É uma regrinha e você tem que memorizar. Vamos lá. Próxima questão é a argumentação por diagramas lógicos, através dos diagramas, dos desenhos. Então, a conclusão, qual é a ideia? Vamos lá. Qual é a ideia aqui? Se a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Se a conclusão realmente for verdadeira, o argumento será considerado válido, como ele está falando. Vamos analisar aí o argumento. Considerando-se como premissas as proposições. Nenhum pirata é bondoso. Existem piratas que são velhos. Se a conclusão for existem velhos que não são bondosos, então essas três proposições constituem um assocínio válido, um argumento válido. Vamos analisar. Construindo aqui os diagramas, a primeira premissa. Nenhum pirata é bondoso. Nenhum pirata é bondoso. Legal. Existem piratas que são velhos. Veja bem, não são todos. Ele está falando que existem piratas que são velhos. Então, vai ter um conjunto aqui, que é o conjunto dos velhos, que vai fazer aqui uma interseção com o conjunto dos piratas. Como eu tenho toque, eu vou apagar aqui, porque ficou feio. Eu sou um cara cheio de marias. Vamos lá, rapidinho. Ficou feio. Nenhum pirata, vou melhorar isso aqui, nenhum pirata é o quê? Bondoso. Sim ou não? Nenhum pirata é bondoso. Aí ele fala o seguinte, que existem piratas que são velhos. Então, a ideia é de interseção. Não são todos. Existem piratas que são velhos. O que eu posso garantir aqui para você, com certeza? Eu não posso falar para você que todos, mas, com certeza, olha o desenho. Esses piratas, perdão, esses velhos que são piratas, com certeza, não são bondosos. Então, veja se essa proposição não é verdadeira, que eu vou colocar aqui para vocês. Algum velho não é bondoso. Sim ou não? Vê se essa frase não é verdadeira. Sim ou não? Por quê? Esses velhos que são piratas, com certeza, não são bondosos. Então, é correto eu dizer que algum velho não é bondoso. Sim ou não? E isso é exatamente o que ele colocou lá. Por quê? O existe, ele tem o mesmo valor do algum. Falar que algum velho não é bondoso, equivale a dizer que existem velhos que não são bondosos. Então, olhando lá a conclusão que ele deu, com certeza, a gente consegue garantir que isso é verdade. Olha lá o que o SESP colocou. Se a conclusão for existem velhos que não são bondosos, então essas três proposições constituem um raciocínio válido? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, o item está o quê? Certo. Não cortou nada? Fiz ali o desenho para você ver no diagrama. Ah, Marcão, interpretei. Beleza. Nessa questão, você conseguiria até matar. Se interpretando. Mas nem sempre funciona. A ideia é que você saiba montar o diagrama e dentro da estrutura do diagrama você consiga montar a conclusão. E no diagrama você visualiza isso. Que aqueles velhos que são piratas, com certeza não são bondosos. Olha lá no desenho. Vê se eu não consigo garantir isso para você. Eu não posso falar para você que todos os velhos, né? Aí o item estaria errado. Mas existem algum velho que com certeza não é bondoso. Legal? Beleza? Então, mais uma para a conta. E vamos para a nossa próxima questão. Aí. Agora uma questão, um conceito. O número de linhas da tabela verdade da proposição é inferior a 6. Aí, pessoal, sem perder muito tempo, você vai ter que memorizar uma formulazinha. Número de linhas. A formulazinha é essa. 2 elevado a N. Onde N representa o número de proposições. Como aqui está simbolizado, cada letra representa uma proposição. Então, aqui o N vale 3. Porque temos aqui 3 letras. Então, o N vale 3. Se o N vale 3, como ficaria aqui na fórmula? 2 elevado a terceira. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, essa proposição, a tabela verdade, teria 8 linhas. Só que ele está falando aqui que é inferior a 6. É inferior a 6? Não. Então, pessoal, na nossa prova, esse item estaria errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcos, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Foi a nossa última questão. Mas não vai embora. Chegou aquele momento da gente bater um papinho, da gente trocar uma ideia. Conversando, a gente se entende. Eu tenho certeza que esses alunos, de alguma forma, estão contribuindo para a sua futura aprovação. Assim eu espero, humildemente falando. Por quê? Preparamos essas aulas com muito carinho. E sempre visando potencializar os seus estudos. Legal? Se você é aquele cara preguiçoso, que vive reclamando da vida, cara, vamos mudar isso. Pensamento positivo, olhar para frente. Passado não tem como mudar. E vamos rumo à sua aprovação. Porque 2020, eu tenho certeza que vai ser um ano da mudança. Mas você tem que entender que estudar é igual um trabalho. Estudar é igual um trabalho. Tem que ser diário. Ser diário. Você tem que estudar diariamente. Você tem que entender que é o seu futuro que está em jogo. Se você tem filhos, enfim, quer ajudar a sua mãe, você só vai conseguir isso estudando. Então, você tem que fazer um investimento. Não adianta, pessoal. Você tem que investir em você. Ah, Marlon, você está falando isso porque você quer que eu compre o curso e tudo mais. Cara, se você não quiser comprar aqui com a gente, beleza. Mas é bem coerente. Você gosta da nossa aula? Claro que se você for comprar, você vai comprar aqui com a gente. Brincadeira. Fique à vontade. Mas eu estou falando isso, pessoal. Porque os alunos não entendem que a vida de concurseiro é muito sacrificante. Às vezes o cara deixa... Tem relatos aí. Você pode ver lá no site. Vários relatos. O cara, às vezes, deixa de pagar uma conta para comprar um curso. Enfim. O cara faz aquele investimento e sabe que ali está o futuro dele. Porque quando tu passa, às vezes, eu falo sempre isso com os meus amigos, né? É muito fácil você olhar o palco. Todo mundo gosta de olhar o palco. Caraca, o cara passou o palco de tu fiscal. Caramba. O cara é muito inteligente, não sei o quê. Caramba, olha a vida do cara, não sei o quê. Parará, parará, parará. Agora ninguém olha os bastidores. Como é que o cara chegou até ali? Quando você olha uma vida de sucesso, uma vida próspera, você só olha ali o palco. Mas você esquece que o cara passou. Claro, tem pessoas que já nascem ali numa condição mais favorável. Beleza, concordo com você. Mas se o cara não tiver a capacidade de manter aquilo que a família deixou, cara, tudo vai por água abaixo. Então, o cara, em algum momento, mesmo ele tendo dinheiro, ele estudou, ele investiu na carreira dele. Só que, às vezes, a gente não entende isso. Até pelo nosso meio, que a gente vive. Cara, eu estou na zona da confusão. Tem aí, eu brinco, 90 a 10, até menos, mas vamos botar 90 a 10. 10% é aquela galera que já nasce um berço de ouro, tudo lindo. E 90% é a zona da confusão. Pô, nasci, eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, cara, aonde o cara, pô, o cara tinha um carrinho ali melhor, pô, já era o bambambam da área. A galera só pensa na cervejada, é a night, é não sei o quê. Cara, fui criado nesse meio aí. Aí o cara, às vezes, é um policial. Aí o cara começa a andar com aqueles cordão de ouro, tudo mais. A galera começa a ver que aquilo ali é o máximo. Aí fica babando o ovo do cara, tudo mais. Então, essa zona é a zona da confusão. Então, até a gente acordar, às vezes, pode ser tarde demais. Então, pessoal, comece a olhar. Pensa no seu futuro. Cara, esse ano, com certeza, teremos aí vários concursos. E se você está se preparando para algum concurso e quer uma orientação, coloque aí nos comentários. Dá o seu likezinho e coloque aí nos comentários qual concurso que você pretende fazer, porque a gente vai te dar uma orientação muito bacana. Beleza? Zero trauma? Isso aí é uma conversa. Não estou te dando expor, não estou te dando nada. É uma conversa. Conversando, a gente se entende. Legal? Bota isso na tua cabeça. Não viva a vida de outra pessoa. Então, para com isso. Galera da cervejada, da balada. Então, viva a vida daquele cara. Beleza? Se tem sua vida, como é que está sua vida hoje? É uma vida para você ficar nessa? De balada, de cervejada, tranquilo. Já tem com a casa própria. Você já tem o seu carro. Você já tem uma saúde financeira que você possa, pô, viver uma vida, pô, bacana, que você possa fazer viagens, está assim? Pô, você está assim, beleza. Deleta aí o que eu falei. Tu já cumpriu a tua missão. Agora, se é o contrário, cara, vamos lá, vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Agora, falando da Polícia Civil do Distrito Federal. Já até falei no aula anterior, vou falar aqui rapidamente. Está aí uma grande oportunidade. O concurso é daqui a um mês e pouquinho. Então, se você pegar a quantidade de aulas e dividir pelo número de dias até a prova, eu garanto para você que vai dar aí uns 5 vídeos por dia. Cara, se você não consegue assistir 5 vídeos por dia, você já está derrotado, já está fora. Já carta fora do baralho, com certeza. Então, se você se interessou, se você quer, está aí uma grande oportunidade. Se você quer ser aprovado, está aí uma grande oportunidade. É só você clicar aqui embaixo no link do curso. Beleza? Lá, com certeza, você terá todas as informações. E caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente, através do WhatsApp ou através das nossas redes sociais. Legal? E, para finalizar, é aquela mensagem linda, né? Ter problemas na vida é inevitável. Agora, ser derrotado por eles é opcional. Tome uma atitude. Beleza? Estamos aqui para ajudá-lo. Show, 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 show. Então, é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Não vou me estender mais que eu começo a falar aqui, porque eu gosto de conversar com vocês, porque eu entendo que a gente é uma família. Vocês fazem parte da minha família. Porque é diário. A gente está aqui diariamente e precisamos conversar. Porque conversando a gente se entende. Legal? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.